Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na décima terceira aula desse projeto Banrisul Express 2015. Nesse projeto somos eu, o Matemadicas, o canal Matemadicas e mais três amigos. Esses amigos que estão ajudando em outras matérias, que estão aqui na descrição desse vídeo, também estão detonando esse edital para que a gente vá bem nesse concurso da Banrisul, ok? Não deixe de se inscrever no canal deles, que estão todos aqui na descrição desse vídeo. Falando em descrição do vídeo, essa questão, a próxima questão, está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever também no canal do Matemadicas, para que você não perca mais nenhuma aula ou qualquer outra questão. Nós temos vídeos às terças e quintas, agora com esse projeto Banrisul toda semana antecedendo ao concurso, que vai acontecer agora em dezembro de 2015, vai ter muita questão. Ou seja, nós temos 38 aulas, nós estamos na décima terceira, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou pausar essa questão na tela, resolva e depois acompanhe a resolução aqui, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos a ela. E é o seguinte, vamos separar os dados, mas antes eu vou deixar aqui a fórmula de juros simples. Mas vamos pensar no conceito de capital, juros e montante. O montante é o capital mais os juros. O montante é o total. Ou seja, a gente tinha um dinheiro, rendeu uns juros. Se a gente juntar o dinheiro que a gente tinha com o que rendeu, vai dar um montante. E qual que é a fórmula de juros simples? Para juros simples, propriamente dito, a forma do montante vai ser O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Nessa questão em si, nós não vamos usar a fórmula de juros. Mas a fórmula de juros simples é juros igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Aqui estão todas as fórmulas para juros simples. Agora vamos ler o problema, ver o que a gente tem e o que a gente precisa. Que capital será necessário aplicar? Então, a gente aqui é o capital. Será necessário aplicar pelo regime de juros simples, está aqui, ó. A taxa de 12% ao ano. Taxa de 12% ao ano. Preste atenção nessa unidade. Durante 6 meses. O tempo são 6 meses. Vocês perceberam que a taxa está em ano e o tempo está em meses? Vamos passar a taxa em meses. Como assim? Se está 12% ao ano, quantos meses a gente tem no ano? 12. Então, vamos dividir diretamente por 12, porque é juros simples. 12 dividido por 12 meses vai dar 1. Então, é 1% ao mês. Continuando lendo. Para que o montante atinja R$ 10.600. Então, o montante disso aqui é R$ 10.600. A gente tem capital, a gente tem a taxa, a gente tem o tempo, a gente tem o montante. Vamos usar essa fórmula aqui, ó. O que a gente quer? O capital, que está aqui. Então, vamos usar ela. Vai ser o seguinte. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I, vezes a taxa. O montante é de R$ 10.600. O capital é o que a gente quer. E aí vai ser o seguinte. Vou colocar assim. 1 mais I. I é o quê? A taxa. A taxa é de 1% ao mês. 1% vezes o tempo, 6 meses. Vocês perceberam que eu coloquei porcentagem. Porque a gente vai ter que dividir essa porcentagem por 100. Então, vamos fazer isso. Vai ficar R$ 10.600. Igual a o capital. 1 mais. 1% é 1 sobre 100. Vezes 6. Vamos efetuar essas contas aqui para a gente isolar a letra C. Vai ficar R$ 10.600. Igual a o capital. 1. Mais 6 vezes 1. 6. Dividido por 100. R$ 10.600. Igual a o capital. Vamos fazer essa conta aqui. E 6 dividido por 100. Vai ficar 1 mais 6. Dividido por 100 é 0,06. E aí vai ficar R$ 10.600. Capital. 1 mais 0,06 é igual a 1,06. Vamos passar esse I. Esse 1,06 dividindo aqui. Vai ficar. Eu vou só inverter isso aqui. Vai ficar. C igual a 1,06. Igual a 10,600. Esse 1,06 vai passar dividindo. Porque a gente tem que isolar essa letra C. Vai ficar. 10,600. Dividido por 1,06. Fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar o valor de R$ 10.000. E isso está na alternativa E. Se você tem dúvida nessa conta de divisão com vírgula, clica nessa letra I, que eu faço uma divisão, eu te explico uma divisão e você vai entender como fazer isso aqui. Ok? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma passagem, volte o vídeo. E se ainda persistir a dúvida, deixe aqui no comentário que eu respondo para você. Ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as postagens de vídeos às terças e quintas. Compartilhe o vídeo, dê aquele joinha e vamos lá para o nosso projeto Banrisul Express 2015. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau! Tchau!